E aí, galera! Beleza, como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, não tem como estar de boa hoje com essa viagem sensacional que eu tô fazendo. Vocês viram aí que eu tô aqui na Mansão Brackmann, aqui nos Estados Unidos. E eu cheguei na noite anterior. Eu saí da minha cidade, Londrina, Paraná, por volta das 6 horas da manhã. E cheguei aqui umas 8 horas da noite. Foi uma viagem, assim, bem cansativa. Mas o importante é que a gente chegou aqui bem, chegou aqui com vida, chegou aqui com saúde. Espero que a gente continue com saúde, né? Porque, mano, toda viagem eu fico gripado. Olha, se o meu eu tenho um corvo ali. Meu Deus do céu! Eu tenho um corvo, louco! Que medo, eu tenho medo de corvo, é sério. Corvo, pra mim, é assustador. Mas, bom, chegamos aqui. Vocês lembram que em março eu vim pra cá e passei um tempinho por aqui. Eu tinha passado cerca de um mês aqui, né? Foi um mês por aí. E hoje eu voltei. Eu voltei porque eu preciso fazer algumas coisas. Eu tava com muita saudade dos meus amigos. Tava com muita saudade mesmo, sabe? E, pra quem é novo ainda no canal e não conhece a casa, vou mostrar pra vocês. A galera que mora aqui tá ali pra dentro. Eu vou encontrar com eles no meio do caminho. Vocês vão conhecendo aí todo mundo. E, pra quem já conhece, que é grande parte que já conhece, um salve. Já começa aqui na garagem, né? Vocês veem que aqui a garagem já tem uma mini moto aqui, ó. Essa aqui, acho que é do meu amigo Portuga, não sei. E essa aqui também, acho que era do Portuga. O Portuga agora é o cara das mini motos. Vamos dar uma ligada aqui nesse trem aqui, pra ver se funciona. Esse é o mini moto Portuga, tá boa. O louco. Não ligou não, hein? Não ligou não, hein? Eu acho que quem fez errado ele fui eu. Mas, enfim. Vamos continuar? Vamos continuar. Tem outras duas mini motos aqui, ó. Essa vermelha é do Portuga também. E essa aqui é do Afren. Vocês podem ver que ela já tem até uma personalização aqui da minha última viagem. Vocês reconhecem esse 021? Então. 021, né, mano? A gente trollou a moto do Afren na última viagem. A gente pintou o 021 do lado ali. O que mais que tem aqui? Tem um carro... O que é isso aqui, mano? Parece um negócio de rampa. Sei lá, que bagulho louco, velho. Uma gaiola. E aqui? Olha isso aqui, uma Honda. Uma motinha de Croix e a tentinha. Mano, eu não sei de quem que é essa aqui, não, velho. Essa aqui é bruta, hein, Fê? Muito louca aquela motinha ali. E ali, ó, também tem a caminhonete do Rabicó. Vocês lembram do Rabicó? Rabicó é aquele amigo meu que eu trollei o Mustang. Vocês lembram do Mustang que eu peguei escondido enquanto ele dormia? O que? Então, muita gente acha que vai lembrar do Rabicó. Rabicó agora tá de caminhonete, ó. Vai, vai. O tamanho da cabaneia do Rabicó, gente. Olha o tamanho da cabaneia do menino. O menino está bravo, hein, mano? Esse aqui sobe até montanha. Você é louco, cachorro. Ela é muito mais alta do que eu, mano. Você é louco. Mas, bem, vamos fazer o seguinte? Vamos entrar lá pra dentro. Porque lá pra dentro tá todo mundo, né? Teoricamente. Alguém aí? Alguém aí? Ih, tem ninguém não, hein, mano? Deixar isso aqui de novo. Temos aqui um gato. Eu, hein? Mano, esse gato não dá medo. De sério, mano. Dá medo desse gato. Olha lá esse negócio, mano. Tchau, louco. Aqui tem um espacinho aqui, ó. Pra fazer uns negócios. Papapá. Uma luminária aqui. Um quadro aqui da Brack, mano. Olha que da hora. Muito da hora esse quadro, mano. Ali tem outro quadro. Aqui tem uma mesa de ping-pong. Nesse quarto aqui, ficava o meu amigo Maricola. Maricola mudou pro Brasil de volta. Maricola não tá mais aqui. Aqui é o quarto do nosso amigo Afrin. Sabe? Sabe, 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 sabe. Nossa, moleque doido. O Afrin tá fazendo uma live ali no Facebook. Então, é melhor a gente pegar e não atrapalhar, né? Aqui é o outro quarto. Bom dia. Esse é o Portuga. Portuga, galera. Ele dorme pra caramba. Brincadeira. O Portuga não dorme tanto assim, não. Mas quando ele dorme, mano, ele apaga, velho. Ele apaga. E aqui nós temos o quarto de outro amigo nosso. O nosso amigo Edu Koffi. Oi, Edu Koffi. Oi. Tá na live também, Edu Koffi? Ou ainda não? Não. Não? Morri. Você tá morrendo aí? Ó, tá com a campanha. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Ali, ó. Você vai apanhar? É ali, ó. Você tem que ir ali. Eu vou pegar meu anelzinho. Se eu morrer, eu vou pegar meu anelzinho e vou anar em você. Tá avançando? Que anelzinho? Você não vai querer conhecer. Vai ali, ó. Que você mata os caras ali, Edu. Ó, mano. Já avisei. Vou pegar meu anel. Não tô brincando. Na hora que você vê ele, você vai te chorar. Viciado, Edu, mano. Tem que atormentar um pouco. Então, ele dá um choquinho, tá ligado, né? O quê? Ele derruba o braço, assim. Só de leve. Ih, tá suave, hein, filho. Termina seu jogo aí. Ó, daqui a pouco, mano. Vai ter que ir lá na Best Buy. Você tá esquecendo, né? Não, eu vou, hein. Então, beleza. Quem que tá faltando eu mostrar aqui? O Rabicó, né? O próprio Rabicó. Tem o John também. Tu mora aqui. Mas o John parece que tá em uma viagem pro Brasil. Só chega final do mês. Vamos ver se dá tempo de eu encontrar com o John. Porque da última viagem eu já encontrei o John aqui. Rabicó! Ah, Rabicó! Piscada, velho. A viagem inteira, filho. Cheguei, meu filho. Cheguei. Rabicó! Rabicó! Olha aí, tem um BMW aqui, ó. Olha aí, boa boa. Oh, Rabicó! Eita, fechado. Fechado não vai, né? Mas também, né? Olha a hora que é. Abriu a porta? Abriu comigo. Irmão, por que você tem uma árvore de Natal no seu quarto em pleno outubro? Sabe de quem que é isso aí? É do Marcola. Em pleno outubro o cara tem uma árvore de Natal no quarto. E sabe o que, Gabriel? Que tava acendo essas luzinhas ontem? É, eu vou acender só pra você. Ah, não acredito. O cara tem uma árvore de Natal, galera. Olha isso, olha isso. Ah, que boia laje, mano. Ah, não. Ah, não, para. É tudo, ó. É bonitinho. E aí, Rabicó? Tava com saudade, mano. Também tava. Tava falando pra galera aqui, ó. Do seu Mustang. Saiu até no vídeo aqui, ó. Você com a boca cheia de pasta de dentro. Aquela caminhonete ali é da hora, hein, Rabicó? Gostou? Porque ele sobe uma montanha, hein? Quer dar uma olhada nela? Depois eu dou um rolê nela, Rabicó. Depois eu vou lá no Camilas comer. É, você tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado. Ó, minha moto tá chegando. Eu sei que você gosta de moto. Minha moto tá vindo aí já já. O Rabicó tem uma moto. Ele tem uma Ninja 300. Vocês lembram da Ninja? Não sei se vocês lembram, mas na última viagem ele comprou essa moto de um jeito meio constrangedor. O que que ele fez? Ele tava aprendendo a andar na moto de um amigo nosso. E ele caiu com a moto. Ele quebrou a moto. Teve que comprar a moto do cara. E a moto agora é dele. Foi assim que ele comprou a moto. Bizarro, né, velho? Mas, pelo menos, ele comprou a moto. Veja pelo lado bom. Rabicó ganhou a moto. Comprou a moto. Foi o destino. É, eu tava querendo já comprar a moto há muito tempo. Só que não tava me apoio, era minha família. Só que aí quando eu caí eu tive que comprar de qualquer jeito. Tive que comprar de qualquer jeito, né? Uhum. E essa cabeça de dinossauro aqui? Baircó também. Ah, na crise. Coloca aí, vamos ver. Que parada louca. Olha lá, parceiro. A gente foi no Walmart e buco ela. E é isso? Poxa, a pessoa sair de moto com você aí na rua? Não, dá pra ver. Calma aí. Dá pra ver. Cadê você? Cadê seu olho? Aqui, aqui dentro. Hã? Aqui, ó. É uma telinha, né? É. Ah, deu pra ver, deu pra ver, deu pra ver. Nossa, que pira, hein, mano? Tchau, hein? Olha aí o Velociraptor. Doidinha. Mano. Galera aqui, super gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa viagem. Agora, o que eu preciso fazer, a próxima coisa que eu preciso fazer aqui, é arrumar o meu quarto. Isso mesmo. Eu não tenho quarto ainda, então eu vou ter que conseguir um jeito de arrumar o meu quarto. Na última vez que eu vim aqui eu comprei um colchão, só que esse colchão parece que estragou. Não sei o que fizeram com o colchão, já era o colchão. Ih, vou ter que comprar outro. E provavelmente vou ter que escolher um lugar pra me ficar. Eu não sei ainda, eu dormi essa noite num colchão aqui no cinema. Aqui, ó. Nesse cinema aqui foi onde que eu dormi, tá ligado? Mas é bem provável que eu não fique ali. Eu preciso escolher um quarto. Eu não sei se eu vou ficar no cinema ou se eu fico lá no closet do Edu, que é bem grande. Da última vez eu fiquei lá também. Bom, vamos ver aí, vamos decidir. Provavelmente não vai dar tempo de eu mostrar isso agora. Mas chegamos, meu amigo. Chegamos na mansão Breckman. Aqui o bicho vai pegar. Bom, vamos fazer no seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Cadê meu dedo no like? Que é muito importante, muito importante mesmo. Me segue lá no Instagram, que é Mike Moraes. Tá aparecendo aqui na tela que eu ando postando bastante coisa por lá e muita coisa da viagem. Então é muito importante você estar me seguindo lá no Instagram. E também pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, Weev. Fui!